A cultura existe, celebra as diferenças, preserva memórias e raízes. A música é composta por melodia, harmonia e ritmo. Sabia disso? Quero aproveitar para te fazer outra pergunta. Você sabe reconhecer os diversos gêneros musicais, tradutor e intérprete de Libras? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Este é o meu sinal visual. E meu nome é Felipe Baleia. Antes de falarmos sobre gêneros musicais, se inscreva no canal da Uníntese e saiba muito mais sobre o universo da Libras. Então, já ativa o sininho e não perca nenhum vídeo. Vamos lá? O que são gêneros musicais? Para compreendermos esse conceito, precisamos entender a diferença entre a cultura popular e a cultura erudita. Vamos lá? Cultura popular. Nada mais é do que uma produção cultural que é do povo, como por exemplo a arte e o acesso para essas pessoas, ou seja, são para todos os públicos. Cultura erudita. É um tipo de produção cultural da elite ou burguesia de uma sociedade. Suas regras são próprias de comportamento a outras culturas. Possui um público específico e mais restrito. Agora vamos lá. Como reconhecer gêneros musicais? Eu sou tradutor e intérprete de Libras e não sei a diferença para reconhecer. É nesse momento, nesse canal, que você vai aprender agora. Vamos lá? Nosso objetivo aqui, neste vídeo, é além de apresentar os gêneros, também apresentar as diversas manifestações culturais. Lembre-se, cultura não é somente o que vocês gostam. Quando eu penso no gênero dança, como o gênero dança me ajuda a identificar um gênero musical? Vamos lá. A dança, ou seja, através da dança, nós podemos identificar a diversidade, a cultura ou até mesmo a história de um povo. Vamos, neste momento, apresentar alguns gêneros musicais que são brasileiros e internacionais. O primeiro deles é o blues. O gênero blues, ele é melancólico e composto por acordes graves. O segundo gênero, country. Geralmente acompanhado por um violão e tem uma influência americana. Gênero eletrônico. É modificado em sua organização e tem diversos usos, como, por exemplo, em shows, em baladas. Gênero samba. Possui como uma de suas características de origem a cultura afro-brasileira. E é claro que é uma marca e uma identidade brasileira. Nós brasileiros temos, sim, essas raízes do samba. Hip Hop. Neste ritmo temos o rap, ritmo e poesia. O street dance, ou seja, que é mais utilizado em escolas de dança. Também temos no hip hop, DJs e MCs. Um outro gênero também muito interessante nessa sequência é o forró. No forró, nós temos o chote, o baião e o rodeio. Como seus ritmos presentes no forró. Aproveitando que atualmente é um assunto muito comentado como Rock in Rio, é claro que eu não deixaria de falar sobre esse gênero muito presente. Certo? O gênero rock. Um gênero enérgito. Ou seja, com batidas cheias de energia. Mas bah! Pensando na origem da faculdade unínsse, vamos compreender quais são as principais características da música gaúcha. A música gaúcha nativista sempre tem como tema trazer seus valores, identidades, costumes, histórias, cantar a simplicidade do homem no campo, a paixão pela natureza, pelos animais, o cavalo, o cachorro, o cantar, romances, o índio, as missões e suas águas. Os ritmos mais usados na música gaúcha são Os instrumentos mais usados são O violão, a gaita botoneira ou a pianada, o violão e o bubo legueiro. E aí? O que você achou desse vídeo? Eu particularmente posso te dizer que eu amei, porque até eu estou aprendendo um pouco mais sobre a cultura gaúcha, sobre os ritmos gaúchos, certo? Mas me conta aqui nos comentários o que você achou. Eu estou esperando. Por favor. Conseguiu entender o que são gêneros musicais? Nosso Brasil é gigante, multicultural. Temos uma diversidade de estilos. Espero que tenham gostado. Clica aqui embaixo no botão de curtir. E aproveita que semana que vem temos mais um vídeo sobre a interpretação de shows em Libras. Bora lá! Tchau! 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 Obrigado.